Eu sou Gabriela, estou aqui com uma suspeita do coronavírus, estou aqui no pavilhão Amorim de Medeiros, na ala B. Tem eu, tem essa menina aqui que tentou ir embora porque a gente não tem resposta de nada, ninguém dá um posicionamento a gente. A última vez que a gente viu a cara do médico foi às seis e meia da manhã e ninguém diz mais nada. Estão me dando um remédio que eu nunca tomei na vida, não serve de nada. Eu não tomei o antiviral porque não tem simcorante, só faz aplicar soro, soro, soro. Só façam passar aqui fazendo sinal de não com a cabeça, se chamando a gente de ignorante. Essa senhora aqui veio de condado, que a gente chama de vó. Ela também jogou essa bombinha aqui no colo dela, de aerolim, e não explicaram como é que se toma isso aqui. Aí eu tive que ensinar ela, sem luva, sem nada. Não disse quantas dosagens eram e nem de quanto tempo era, que tinha que tomar a próxima dosagem, se eu não ensinasse. Desculpa aí, gente, que eu estou meio ofegante. Essa aqui é a Ana, que mora lá em um pau amarelo, não está com sintoma de nada, mas ninguém vem aqui para liberar ela. Ou seja, a gente está aqui jogada, né? Também tem a parte da comida. Eu recebi todas as minhas alimentações corretamente, isso eu não tenho o que reclamar. Mas a Ana, ela só veio comer de verdade na hora do jantar, ou então quando eu dividi alguma coisa que eu tinha. Vó almoçou. Eu cheguei dentro de uma hora de comer. Vó, diga aí, vó. Ela chegou de uma hora da manhã, veio comer de novo só de tarde. Ou melhor, de novo não, não é quando eu veio comer, porque eu dividi um biscoito meu com ela. Essa daqui está com a cama suja de sangue e ninguém troca a porcaria do ensol. Sem contar a parte do banheiro, que eu vou mostrar a vocês agora, que eu já publiquei a foto, que tem uma abertura de um banheiro para o outro e o rapaz, eu estou quase infectado. Viu? Deixa eu abrir aqui. Olha o absurdo aí. As enfermeiras disseram que isso aqui não vai infectar a gente. Viu? As enfermeiras não infectam a gente, não. Mas elas não têm coragem nem de entrar no quarto da gente, no mesmo, com todo o equipamento de proteção. Como é público aí, galera, compartilha e denuncia esse descaso, pelo amor de Deus, porque não é só a gente, não. Tem uma fila enorme lá fora e eles não estão dando conta nem de quem está aqui dentro, mas está recebendo mais, mais gente para chegar aqui. Não vai dar conta de ninguém, vai terminar todo mundo morrendo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.